Fala aí, marombada! Suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui. No vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia... No vídeo dessa noite, na verdade, vamos trocar uma ideia aí sobre os monstros que subiram ali no guest pose do Pittsburgh Pro que acabou de acontecer, galera. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiramente, no monstro Nick Walker que foi postado aqui na página Gilco. Olha o monstro aí, galera. Nick Walker no seu offzão gigantesco. Olha o tamanho da braceta do menino. Eita, moleque! Nick Walker sempre insano nas suas poses, né? Travando bem. Confiante, tamanho da perna do mano. Muito bom o Nick Walker, galera. Ele tá num off-season, né? Lembrando disso. Por isso que ele não tá em condição pra você aí que tá meio por fora da situação, galera. Mas mesmo assim, pra um off-season, o cara tá muito bem condicionado. Olha o posterior do mano. Vamos ver as costas, a dorsal dele. Gigante, meu mano. Gigante. Olha o tamanho do trapézio. O cara parece um melório, mano. Eita, olha. Ele sempre chamando a galera. Muito confiante. Esse que é o legal do Nick Walker. Bruto! Menino bruto! Vamos ver aqui, ó. Essa outra fera. Top 2 Olímpia. Derek Lansford. Olha o Derek, como ele já tá mais condicionado que o Nick Walker, comparado ao Nick Walker. Nossa, olha a dorsal dele aqui, velho. Bração grande também. Também tá fora da condição ideal, né? Porque tá num off-season. Mas tá muito bem, cara. Muito bem. Gigantesco. Ele que eu aposto as minhas fichas esse ano aqui. Será o campeão, galera. Ele, eu acredito, que será o campeão aí desse ano da Open, do Olímpia. O tamanho da perna do bicho, mano. É quase o troco dele. Eita, caramba. O cara é sinistro mesmo, o Derek. E, cara, o que mais impressiona, assim, ao meu ver, na verdade, né? Olha a largura da cintura aqui dele. Escapular. E olha aqui, ó. A cintura pélvica. Cara, é um absurdo, mano. É um absurdo. Olha isso, velho. Caraca, moleque. Derek Lonsford está insano, mano. Olha a pernona do bicho. Muito bom, muito bom. Vamos ver a expansão. Uou! Nossa! Tá maluco, papito. Deu uma escorregadinha ali no mais musculoso. Sinistro. Muito bom. Vamos ver o Big Remy agora, como que o Big Remy está. Ele que o ano passado não foi, né? Causou alguns, digamos, algumas críticas a ele, de ele não ter ido. Mas muito bem o Big Remy também. Não está na condição ideal, mas é normal para um off-season, né, galera? Chamou a galera ali. Olha o glúteo do bicho aparecendo, mesmo no off. Tamanho da perna. Será que aquela cicatriz ali... Cicatriz não, aquela lesão que ele teve na perna, ele melhorou? Vou aguardar, né? Temos que aguardar. Olha a dorsal do mano, gigantesca. Muito bom, mas eu quero saber sua opinião. Eu acredito que não, mas eu quero saber sua opinião. Você acredita que o Big Remy pode voltar aí ao topo? Ao top 1 do Mr. Olympia? Sei não, hein, galera? Sei não. O Big Remy bem demais. Agora, esse cara aqui... Olha, ele está muito melhor que o Big Remy. Vai subir colocações. Tenho certeza disso. Sansão Dauda. Insano, galera. Insano. Olha o tamanho do bichão, velho. Não sei quantos quilos ele deve estar pesando, mas no último off ele bateu lá 150 e tantos. Deve estar aí próximo disso daí de novo, hein? Olha, sinistro o Sansão Dauda. Meu Deus. Mas eu ainda acredito que Nick Walker tem uma linha, um shape, uma condição melhor que ele. Tanto agora no off, quanto no... Quando está em pré-contest no Olympia, ele vai estar melhor, com certeza. Mas é bruto, hein? É bruto. Ele, com certeza, aí vai cavar algumas posições. Eu coloco ele ali no top 3 desse ano do Olympia, hein? Bruto, menino. Bruto, bruto, bruto. Muito bom. Olha aqui o outro, ó. Chão Clarida. Clarida. O destruidor de gigantes. Ele que realmente também é um absurdo quando se fala ali em proporções, né, galera? Porque ele é baixinho e tal. Mas o... O... Quanto de músculo ele tem no corpo, pro tamanho dele é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Gigantesco, Claridinha. E tá chamando a galera, hein? E aqui no canal do gringo, Nick Strange Empower, ele postou aí, ó. O pose down da galera ali, o confronto, né? O guest pose. Vamos junto aqui ver. Tirar o áudio dele aqui, né? Vai lá, a galera ali se preparando pro confronto. Confronto bonito de se ver. Olha lá. Olha aqui, ó, o que eu disse, ó. Olha como o Derek Lansford é insano, cara. Ele engole o Nick Walker. Nick Walker tá gigante também, hein? Tá gigante. Mas você vê que a linha do Derek e a condição aqui, mesmo no off-season, acaba se... Olha o tamanho do peito do Derek, da perna. Muito bom o Derek Lansford, cara. Vai ser difícil alguém tirar o top 1 dele esse ano, hein? Não vai dar parra de Chopin. Eu acho que não vai dar pra Nick Walker. Outro aqui, ó, que se destaca. Fortemente é o Sam Sandalda aqui, ó. Olha o tamanho aí do Alex dos Anjos. Inglês, o meu nego. Brabo demais. Muito bom. Claridinha aqui no meio, aqui na disputa. Muito também proporcional pro tamanho dele. Deu uma cutucada ali no Nick. Vão chamar o mais musculoso. Vamos ver ali, os dois ficaram no centro ali. Nick Walker. E o monstro, o Derek. A galera focou neles ali. Muito da hora. Mas e aí? O que vocês acham? Olha agora o Pose Down. Desceu o Pose Down. Vamos ver o Pose Down aí dos meninos. Olha lá. É muito bonito o shape do Derek. Eu sou fã dele, cara. Eu não sou, assim, tão fã de um shape igual do Nick Walker, mas a gente também tem que dar a mão a torcer ali. Porque o menino é bom. O moleque ali é brabo. O moleque é sinistro, galera. Olha aqui. Os dois. Eita, no mais musculoso. Bonito de se ver. Bonito de se ver. Mas e aí? O que vocês acharam? Acho que o Big Ram aprendeu a lição, inclusive, né? Colou aí com os caras e tal. No ano passado ele não tinha ido. Tomou ali uma bronca. Vou até me colocar aqui pra baixo, galera. Só perceber agora. Mas muito legal. Muito legal. Curtiram? O que acharam? Comenta aí. Eu quero saber. Quem vocês acham aí que se destacou nesse guest pose? Olha aqui, ó. E que o Walker travado muito bem. Quero saber a opinião de vocês. Eu continuo ali no Derek. Mas e vocês? Comenta aí. Eu quero saber. Se você chegou até aqui e dá aquela moral. Se inscreve aqui embaixo. Porque aqui, meu mano, aqui você fica por dentro de tudo que rola no mundo da maromba. E um grande abraço, Marobada.